Este é um lugar destinado para homens, onde eles podem fazer o que quiserem e, não importa o que aconteça, devem proteger uns aos outros. Esta frase poderia ser retirada de um filme americano de um clube de homens da década de 1960, poderia ser o lema de uma sociedade do século XIII ou até mesmo um slogan machista de uma marca. No entanto, a ideia não fica apenas no campo das hipóteses. Essa parece ser a mensagem que, ainda hoje, é ensinada para os homens que jogam futebol e conseguem algum sucesso no esporte. Antes de tudo seja bem-vindo ao canal, já deixa o like e diz pra gente sua opinião nos comentários, vou ler todos. Em uma sociedade construída por homens e para homens, qual é o espaço que sobra para as mulheres ocuparem? Em um esporte que paga salários astronômicos para os jogadores, como não se ter tudo o que quer? Em um país que já tornou ilegal a prática do futebol pelas mulheres, como legitimá-las nesse ambiente? Nesse clube do bolinha, quem não encarna essa ideia de masculinidade, fica de fora. Um exemplo é o ex-jogador e agora comentarista do Grupo Globo, Richarlison. Em 2007, José Cirilo Júnior, à época dirigente do Palmeiras, insinuou em rede nacional que o jogador seria Gui. Richarlison registrou uma queixa-crime, indeferida pelo juiz Manuel Maximiliano Junqueira Filho, que arquivou o processo ao alegar que não seria razoável aceitar homossexuais no futebol brasileiro porque prejudicaria o pensamento da equipe. E ainda completou, futebol é coisa de macho, não homossexual. A perpetuação do futebol como um lugar para machos faz com que a cada cinco dias uma mulher denuncie um jogador por estupro, segundo o levantamento feito pela Folha de São Paulo em 2021. Em um país que, também em 2021, teve um estupro a cada dez minutos, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é compreensível que a acusação por estupro tenha repercutido duas vezes menos nas redes sociais do que a convocação de Daniel Alves. Afinal, como diriam alguns, precisamos de jogadores com raça, que sejam machos mesmo para vencer. Outro caso que explicita essa realidade é o da Ponte Preta que contratou o atacante Dudu Atamoto, investigado por estupro. Mesmo sob protestos da torcida, o clube manteve a contratação. Mas os torcedores deram uma resposta à altura. O auge de um aficionado por futebol se revelou também como um momento de protesto, Dudu marcou, e a torcida não comemorou. Nas redes sociais, torcedores e torcedoras foram enfáticos, não comemora o gol de estuprador. Mas a lenta mudança na sociedade ainda não chegou no clube do Bolinha. O atual técnico do Barcelona, Xavi, que foi campeão ao lado de Daniel Alves pelo clube catalão, disse que se sentia mal pelo lateral ter sido denunciado por estupro. As críticas vieram rapidamente no dia seguinte e ele se desculpou por ter ignorado a vítima e que condena qualquer ato de violência de gênero ou estupro, independente de quem o tem. O problema é quando os homens escolhem não ouvir o não. Quando acreditam que têm direito sobre o corpo da mulher. Quando acham que o sucesso e o poder os colocam acima da lei e da moral. Quando se sentem acima do bem e do mal, intocáveis. A mudança começa com a desconstrução da ideia de que o futebol é apenas para homens. É preciso abrir espaço para que as mulheres ocupem posições de destaque no esporte, como jogadoras, treinadoras, comentaristas e dirigentes. E isso não é uma questão de cota ou de política de inclusão. É uma questão de justiça, de igualdade, de respeito. É preciso também que os homens do futebol assumam sua responsabilidade social e façam sua parte na luta contra a cultura do estupro e da violência de gênero. É preciso que se posicionem publicamente, que denunciem os casos de violência e que apoiem as vítimas. É preciso que saiam da zona de conforto do clube do Bolinha e se juntem àqueles que lutam por um mundo mais justo e igualitário. Ainda há um longo caminho a percorrer, mas a mudança já começou. As mulheres estão cada vez mais presentes no futebol, seja como jogadoras, torcedoras ou jornalistas. Os casos de violência estão sendo denunciados e discutidos publicamente, e a sociedade está começando a entender que o estupro não é um crime de desejo, mas sim de poder. O futebol tem o poder de unir pessoas, de inspirar, de emocionar. Mas para que seja um esporte verdadeiramente democrático e inclusivo, é preciso que as mulheres ocupem seu lugar de direito nesse universo. É preciso que os homens do futebol deixem de lado a ideia de masculinidade tóxica e abram espaço para uma cultura mais respeitosa e igualitária. É preciso que todos os jogadores, treinadores, dirigentes e torcedores sejam exemplos de cidadania e de dignidade humana. Só assim o futebol será um esporte verdadeiramente para todos.